Gravando! Direto do... Vamix! Vamix! Rogério e Matheus, hein? Rogério e Matheus, pessoal do Cripeço Errou, Matheus! É uma bola dessas Errou também Eu não sei porque a... Ela tem a boca grande, mas... A tabela é viva Se não bater... Se não bater certinho não mata não Não mata não Eu já ouvi isso aí Canal do Sinuquinho do Recanto Direto do... Eita! Hoje ele tá ladrão, hein? Canal do Sinuquinho do Recanto Direto do... BAMIX! Mixpa! Rapaz, tá fácil aí, tá? Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! o 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